Após uma primeira fase com 14 equipes e muitos gols, a Copa Umbro chegou à fase semifinal na sexta-feira. O Grêmio saiu na frente do Atlético Paranaense neste gol de Emmanuel. E Gabriel Peck fechou em 2 a 0 para o Tricolor Gaúcho, a primeira semifinal. No segundo jogo do dia, Pablo fez o gol do Havaí sobre o Flamengo, que colocou os catarinenses na decisão. No sábado, foi o dia das finais, novamente no Estádio Os Pioneiros. Para definir o terceiro lugar, Flamengo e Atlético Paranaense. De pênalti, Vitor colocou o Flamengo em vantagem, 1 a 0. No segundo tempo, Davi Oliveira empatou também de pênalti, 1 a 1. E na reta final, Davi Oliveira virou para o furacão, Atlético Paranaense 2, Flamengo 1. Na disputa do título, Havaí e Grêmio. O camisa 9, Matheus Apucarana, colocou o Grêmio em vantagem, 1 a 0. Depois, Matheus novamente, fez o segundo. Na reta final do primeiro tempo, Roger anotou o terceiro do Grêmio. Na volta do intervalo, Pablo bateu falta de longe e descontou para o Havaí. Mas de novo, Matheus Apucarana, o camisa 9 do Grêmio, fez o quarto dos gaúchos e o terceiro dele na final, 4 a 1. Nos minutos finais, Godinho descontou de cabeça. Final, Grêmio 4, Havaí 2. O Grêmio conquista a Copa Umbro 2022. Nós trabalhamos muito para isso, né? Trabalhamos para poder proporcionar esses momentos para os atletas. Então, cara, a importância é porque o trabalho é duro, o trabalho é difícil. Eles estão aí chegando mais ou menos numa metade de uma categoria de base, né? Metade dos objetivos, né? Ainda tem ainda um caminho a percorrer. Então, cara, isso é o trabalho que vai dando cada vez mais estímulo para os atletas, cada vez mais motivação para eles poderem chegar no objetivo, que é ser profissional, né? Claro, o título, ele é importante. Não é o carro-chefe, mas para nós formar vencedores também, com certeza, é importante. É uma sensação única, estar jogando a primeira Copa Umbro, a segunda edição, e ser o artilheiro do campeonato e poder ajudar a minha equipe com três gols na final. O Havaí ficou em segundo, terceiro o Atlético Paranaense e em quarto o Flamengo. Festa dos Meninos do Grêmio, que na categoria sub-14 conquistam a segunda edição do campeonato, que reúne as grandes equipes do futebol brasileiro.